Música Não quero ser da sua vida o início de um fim, nem o fim de um começo Quero ser do início de um fim de um fim Música 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 Esquerda, soltou a bola lá no meio de campo, na grande liga central do Gramatinho, vinha essa bola, é o Carlos Roseto, passa, tá pedindo lá, o Vandinho, lateral direito, foi pra marcação ali, Luiz Mão Carlos, tomou ali a frente, insiste o time policiano, bico da grande área, setor de ponta direita, vai na diagonal, grande lance, trabalha pra curta, chegou, ali, o Capitão em centro pra fazer a destruição da jogada, insiste o time policiano, lá pro setor direita, o goleiro todo ali, na marcação, chega pra Ronaldo, Ronaldo, ainda Ronaldo, limpou a marcação, bote pra marcação, ele tocou pro lado, ele tentou pro Lito, ele bateu nas águas, ele escreveu Vina, ali virou o Capitão Pedro, insiste o lançamento, dentro da centro, dentro da frente, tentou pra Marlo, na frente dele aparece, ali o Jean, e ele trabalha a bala fortíssima pro jogador, que é o Ingo, ele domina, na defesa, deixa pra Marlo, descarrega a bola, mete a bola, lá pro setor, de meia direita, campo inteiro, mediário, bala toda pra cá e o goleiro, afavou pra defesa, geral, time policiano, o goleiro, adianta a marcação, fica na marcação, sempre já é, continua o Polinesco, com a porta de bala, aqui no campo, dentro da quadra, sempre a Marlo, Marlo, domina esta bola, distribui a jogada, aqui no corredor central, a cara do escoberto, toca na bola, busca a posição do Ingo, o Ingo domina a bola, depois a manéra, faz o Diaguinho, no efeito da bandeira, se aguarda o ganado, com a marcação, dele feita a unidação, ele prende a bola, desbloque a lançamento, setor, de meia direita, apareceu o Diaguinho, tomou a falta do lateral direito, o Diaguinho, é a falta, é a falta, falta, falta você aproveitar a explosão de ofertas, e Marco Ballerou, levou da Renalto sua marca, e no, estamos agora, com 15 minutos passados, primeiro tempo em Porto Feliz, placar do futebol fantástico, dessa questão, 12h30, zero goleiro, zero Corinthians, Araguero. O senhor veio assim, está apaixonado por uma bola? O Cleubert, o Cleubert. O Cleubert me colocou, que Cleubert é esse aí? Esse é meu direito de autorário. Ele pediu alguém pra Caralho, quer pedir? E Ronaldo Zogô ganhou a Preta Rocha 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 E o goleiro Ava se foi mas não conseguiu evitar a gola Vamos lá! Agora vamos lá! A cada 760, ao 16º, dentro do Porto Feliz, abre um braga no time policiano. 1 no Corinthians, conduíto da localiza-loze, 0 para o Goiás, 0 para o Goiás, 1 para 0. Goraço para a Bibi Moral, só uma cervejaça, cerveja imperial, uma cervejaça. 1 no Corinthians, conduíto da localiza-loze, 0 para o Goiás, 0 para o Goiás, 0 para o Goiás, 0 para o Goiás. 1 no Corinthians, conduíto da localiza-loze, 0 para o Goiás, 0 para o Goiás. 1 no Corinthians, o time policiano, com a equipe de Porto Feliz, 0 para o Goiás, 0 para o Goiás. O Corinthians deu duas oportunidades, processou o Itálons, 0 para o Goiás, 0 para o Goiás, 0 para o Goiás. 1 no Corinthians, o Goiás. A gente vai jogar um gol pra você, é isso, o Márcio. Aqui, com a zero, com os tipos de bolinhas, com as lutas de agora. Esse grupo é homem. Pega lá, pega lá em cima, lá. Sabe mais? É, mano. É, mano. Não sei, é bem que você saiu. É, mano. Rolando, chega mais! Com o daquilo. Com o doido, com o daquilo, com o daquilo. Pega lá em cima. Com o daquilo. É bonito. Bota lá em cima. Bota lá em cima. Três, de novo. Naquilo. A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado. Pô, caralho. 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 Pô, caralho.